Continuando a parte 3 da Raitane, o plantão Raitane Aqui a área onde você consegue escolher o piso do teu apartamento A louça, as portas A parte demonstrativa Esse outro salão aqui é exatamente para atender clientes também E fazer a demonstração no decorado 3D O cliente fica exatamente nessa posição A gente coloca o óculos e ele consegue visualizar o seu apartamento e escolher Aqui é uma das salas, a sala da gerência Onde a Claudine trabalhou por muito tempo também conosco Que é a nossa gerente hoje E aí E aí E aí E aí E aí